O próximo empreendedor veio de Londrina e vai acelerar com tudo em busca de um investimento perfeito. Olá, tubarões. Meu nome é Julivan, tenho 28 anos, sou proprietário da Johnny Motorcycles, uma empresa que está localizada em Londrina, Paraná. A gente está há 7 anos já no mercado. A gente é uma empresa especializada em customização, manutenção e temos uma fábrica de acessórios. Esse mercado vem crescendo muito no Brasil porque ele não oferece só serviços diferenciados, ele oferece um estilo de vida aos clientes também e todas as pessoas gostam disso, elas vivenciam isso porque é uma cultura que veio dos Estados Unidos, migrou para cá, então está aumentando muito. E isso a gente quer acompanhar o mercado, porque a gente é a única empresa hoje que tem a linha própria de produtos. A gente conta com uma linha de 94 itens, todos esses itens podem ser instalados nas motocicletas Harley-Davidson sem que o proprietário precise mudar a característica original da moto. Para isso, estamos aqui hoje pedindo um investimento de 500 mil por 25% da nossa empresa, para que a gente possa ampliar o setor de fabricação, para que a gente possa atender toda a região do Brasil. É Julivan, né? Isso. Você fabrica esses produtos ou você compra... Sim, nós fabricamos. E onde é que é a tua fabricação? Minha fábrica? É na minha loja. É dentro da sua loja? Isso, é porque a gente tem um espaço de mil metros quadrados, tá? Que a loja é dividida na seguinte parte. A gente tem o showroom, onde ficam as motos customizadas, e a parte de peças e acessórios para o cliente fazer a visitação e olhar. Tem a parte da oficina, onde é feita a customização. A gente tem também um bar no interior da loja, que é para um ponto de encontro, para que as pessoas confraternizam, passam mais tempo dentro da loja. E aí tem a parte que divide a loja, que é onde fica a fabricação. São todas máquinas CNC, de usinagem, tá? Então a gente fabrica produtos com aço e alumínio. Então o produto é para focar em Harley Davidson, é isso? Só Harley Davidson. Isso, é assim, a gente trabalhou uma época com outras marcas de moto. A gente percebeu que hoje o público que mais investe em customização é o público da Harley. Justamente porque é a única marca que conseguiu que o nome deles valesse mais do que o produto. Você está oferecendo o teu negócio num todo ou só a fábrica de acessórios? Não, o meu negócio com o todo, porque tudo faz parte. E tem muito importado disso também. Tem muito importado. Como é que é você, em relação a preço, entre o que vende fora e o que você produz aqui? O nosso produto, ele tem em torno, assim, de 40% mais barato que o produto americano. Produtos similares, com a mesma qualidade? Com a mesma qualidade. Qual é o teu faturamento de peça e o teu faturamento de customização local? É, assim, o meu faturamento ano passado foi um milhão e meio e tem, assim, as peças, elas têm uma influência de uns 65% nesse faturamento. O resto são os outros serviços que a gente faz. 65% do faturamento em peça? É, é peças. E agora, por que que hoje você, sendo 40% mais barato, você já não atende outros locais? Só fica lá em Londrina? Pela quantidade de produção, de peças que a gente produz. Hoje eu não tenho... Capacidade de produção. Capacidade pra produzir e pra vender pro Brasil inteiro. Você tem demanda? Eu tenho demanda. As pessoas pedem e você não consegue atender? Isso mesmo. Por exemplo, um jogo de roda desse daqui, hoje, pra pedido, eu tenho que pedir 40 dias pro cliente. Pra poder entregar, porque a sequência de fabricação, a gente não consegue fazer mais rodas pra poder vender. Qual foi o seu faturamento em 2015? Em 2015 foi quase um milhão de reais. Em 2017, esses quatro meses? Eu acredito que vai fechar quase dois milhões. E qual o produto que você mais vende em peças? São as peças pequenas que mais enfeitam as motos, né? E custam mais barato. Então, filtro de ar, tampa de motor, as hastes de câmbio, plataforma, são peças que vendem mais. Qual o preço de venda? Filtro de ar, R$ 1.600. E qual a margem? Margem líquida, 50%. A bruta daria em torno de uns 100%, 120%. E você acha viável você montar uma filial tua em São Paulo? Ou qualquer outra cidade? Eu acredito que tem campo pra isso sim. Só que eu montaria uma versão menor do meu negócio. Hoje a minha loja tem uma estrutura muito grande, porque ela tem uma indústria também dentro dela. Mas a intenção é fazer um custom shopping. Uma loja pequena, de 250 metros quadrados, que vai ter um bar tudo decorado. E a linha de acessórios à venda e um local pra instalação desses acessórios. Então o cliente não precisa deixar a moto pra poder fazer o serviço. Ele aguarda a recepção do bar ou no bar e faz o serviço da moto. Você tem sócio? Não, é eu e minha esposa só. E por que você tá indo buscar um sócio? Hoje eu busco um sócio, na verdade, no perfil de vocês, não é só pelo dinheiro. Entendeu? É pra que possa contribuir com o negócio. Porque a gente tem, assim, um mercado muito grande pra ser alcançado. Tanto na parte de fabricação de peça, quanto montar algumas filiais. Entendeu? Então eu busco essa experiência que eu não tenho de administração, de estratégia, que vocês têm. Johnny, deixa eu te falar, os números do teu negócio são bastante interessantes. Bastante consistentes, inclusive. É que pra mim é tão distante da minha realidade mexer com moto. Então por isso eu tô fora. Eu tenho uma proposta pra você. Eu te dou os 500 mil por 30% do teu negócio. João, para. Se você quiser, eu entrei sócio com você nele pra gente lidar. Agora o senhor João, ele é faminto. Ele já fez a proposta e já foi. Eu vou te falar por quê. Na verdade, eu tenho a participação de uma empresa que tá muito em moda, que é a barbeiraria Corleone. E a gente tem muitas motos ali, e eu entendo que ali pode ser um ponto de estar colocando esses acessórios, estar colocando isso tudo. Exatamente. E eu tenho certeza que ali meus sócios vão gostar disso. Então é por isso que eu tô e por isso que me deixa esse vestido. E aí eu vou facilitar a vida pra você e pra eles. Eu acho que você tem um super negócio. Obrigado. Eu só não vou fazer uma proposta porque eu mal sei cuidar do meu carro. Entendeu? Então eu sei. Entendi. Por isso que eu tô fora. Eu vou facilitar também. Ah. Meu negócio é legal. Se um dia o João me chamar pra participar da barbearia com a Johnny Motorcycle, pode ser que eu entre pra ajudar eles a frequearem. Vão vir mais. Pode ser um negócio aí. Pode ser um negócio. Mas parabéns, cara. Tô fora, né? Que fique claro que eu queria pôr dinheiro em você, tá? Muito legal. Legal pra cara. Não, mas você tá em ótimas mãos, bicho. Aí na hora que ele fez o link, eu tava pensando e eu não sabia que ele tava lá do acolhão porque eu tava com a minha cabeça e falei, eu vou bater na porta dos caras porque eu quero vender e fazer uma store-in-store lá dentro. Mas o cara já tá lá dentro e já era. Eu tô fora. Valeu, Johnny. Uma falta de negócio fechado. Tá um negócio fechado. 30%? Muito obrigado. Acho justo. Isso não vai se arrepender, não. É isso aí, cara. Vamos lá. Vamos tocar juntos isso aí. Parabéns, né? Parabéns. 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 O que é isso?